Todo mundo sabe que um dos principais problemas institucionais que o Brasil tem é o fato do Supremo Tribunal Federal muitas vezes passar por cima do Executivo e do Legislativo e os judiciários também ao redor do país em suas diferentes instâncias, o Judiciário em suas diferentes instâncias passando por cima do Executivo e do Legislativo em suas diferentes instâncias. O caso mais absurdo, que eu demonstrei indignação na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, vocês sabem também, é a questão da criminalização da homofobia. O Supremo basicamente criou um crime, coisa que obviamente só o Congresso Nacional pode fazer, tem legitimidade para fazer. Não é nem a questão por ser homofobia ou não ser homofobia, é a questão de ter sido feito pelo Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa para todas as outras pautas. Não interessa a favor, se é contra, o que interessa é que o debate se dá no Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso Nacional serve para isso, senão a gente não precisaria de Congresso. O Congresso tem a legitimidade, tem voto, o político, querendo ou não, goste ou não de qualquer parlamentar da casa, o cara foi lá na rua, foi lá pedir voto, conseguiu voto, votaram nele e quiseram que ele tivesse aqui. Ninguém caiu aqui, alienígena, puf, chegou. Não. O cara foi votado, tem legitimidade para daqui, tem legitimidade para debater. A Câmara tem corpo técnico para debater política pública, tem corpo técnico para debater elaboração de legislação, coisa que o Supremo não tem porque o Supremo não foi feito para isso. Não foi feito para debater política pública, não foi feito para debater impactos sociais, impactos econômicos. O Supremo foi feito para debater constitucionalidade, ponto. Infelizmente não é isso que acontece. Muitas vezes o Supremo passa por cima do Congresso Nacional, porém, finalmente o Congresso decidiu dar uma resposta, teve coragem, essa legislatura teve, com todos os defeitos que essa legislatura tem, e tem vários defeitos, eu faço parte dela e tem vários defeitos, com todos os defeitos, teve a coragem de enfrentar pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal aprovando o projeto de lei 2121 de 2019, que é um projeto que limita o ativismo judicial. Ainda é uma reação tímida? É tímida. Tem projetos mais incisivos aqui dentro dessa casa e que eu apoio. Aliás, uma das deputadas que tem liderado essa questão do combate ao ativismo é a deputada Bia Kicis, que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e que tem todo o meu apoio nessa luta. E foi aprovado. E o que o projeto faz, basicamente? O projeto, ele obriga o ministro do Supremo, vamos supor que o ministro, a gente aprovou uma lei, a gente aprovou uma lei legalizando o pódio de arma pra todo mundo, legalizando o pódio de arma pra todo mundo. Vai lá o ministro do Supremo, concede uma liminar falando que é inconstitucional, então tá suspensa a lei, não tá valendo a lei. Enquanto eu não julgar, não tá valendo a lei. Enquanto eu não levar pros colegas julgarem, não tá valendo a lei. O que a legislação que a gente aprovou faz? Obriga o ministro a ter, primeiro, dar um prazo pra que o ministro seja obrigado a levar aquela lei à votação no plenário. Porque o problema que a gente tem no Supremo é essa guerra de liminar. Cada cabeça uma sentença, né? Aliás, os professores de direito costumam dizer que cabeça de juiz que nem bumbum de neném, nem você nunca sabe o que vai sair dali, e etc. E justamente pra garantir segurança jurídica, aprovamos essa lei. Problema, o presidente Jair Bolsonaro vetou essa legislação. O que me causou muito espanto, surpresa, porque, como parlamentar, ele sempre foi um crítico do Supremo Tribunal Federal. Não haveria razão pra mudar essa postura sendo presidente da República. Respeitar a instituição Supremo Tribunal Federal, tudo bem. Agora, blindar e garantir superpoderes ao Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Supremo tem que existir, é uma instituição importante, existe na maior parte das democracias ocidentais, tem uma tradição, etc. Você faz parte da tripartição do poder, e beleza. Agora, não pode extrapolar sua competência. É pela mesma razão pela qual a gente divide o poder em três. E o Bolsonaro sempre criticou isso. E tomou uma decisão completamente contrária. Vetou uma legislação aprovada pra limitar. E assim, não é uma legislação que ia causar um caos, não. Não é uma legislação que ia um afronto ao Supremo Tribunal Federal. É basicamente falar, cara, você tem prazo. Você não pode ficar com a liminar pra sempre. Ponto. Não consigo entender por que aconteceu, mas o fato é, e eu acho, apesar de que todo mundo fala, ah, tá contra o Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um bom governo, o governo Bolsonaro é um governo que mais acerta do que erra. E isso pontua sem problema nenhum. Agora, quando erra, a gente precisa apontar o erro. E esse é um erro gravíssimo. Aliás, em termos pessoais do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que esse foi um dos erros mais graves. Porque ficar fazendo piada fora da liturgia do cargo, falar coisas que atrapalham votação aqui na Câmara e tal, é ruim, é ruim. Critico, critico, mas dá pra administrar. Agora, veto é realmente uma posição institucional do presidente da República garantindo superpoderes ao Supremo Tribunal Federal. Precisamos cobrar pra que esse tipo de coisa não se repita. A gente não pode aceitar que o Supremo, ainda mais no momento que o Congresso finalmente tem coragem de peitar o Supremo e defender as suas prerrogativas de Congresso Nacional, de legislador e de fiscalizador, não pode permitir e perder essa oportunidade deixando que o presidente da República vete qualquer iniciativa que busque fazer com que o Supremo cumpra o seu papel institucional e não atropele outros poderes. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal e também do impeachment. todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, não vai ter golpe.com.br.